E os moradores do Jardim San Fernando estavam reclamando que o fornecimento de energia ainda não havia sido normalizado. A gente vai falar sobre esse assunto ao vivo com a repórter Larissa Trevisan, que tem todas as informações pra gente. Larissa, a energia foi reestabelecida ou não? Boa tarde pra você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, a energia foi reestabelecida cerca de meia hora, 40 minutos, não mais que isso. O impacto do carro foi tão forte que derrubou o transformador do poste e o carro pegou fogo. Olha a situação que o carro ficou. Por sorte, os moradores correram e conseguiram tirar o motorista de dentro do carro antes que o fogo ficasse pior e o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Mas o acidente aconteceu às 5 horas da manhã e os moradores aqui do Jardim San Fernando estão sem energia elétrica desde então. Quem vai conversar com a gente é a dona Maria de Fátima, que trabalha aqui e vai contar a falta de energia aí. O que aconteceu, dona Maria de Fátima? Hoje de manhã, na hora que eu estava vindo pro trabalho, que eu desci do ônibus, aí eu olhei uma coisa estranha e falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu já sou muito sensível pra chorar. Aí eu já comecei a chorar, já fiquei preocupada pensando que era algum aluno nosso, alguém assim que a gente conhece, né? Alguma conhecida. Aí eu levei um susto muito grande. Quando nós chegamos pra trabalhar, a gente já estava sem energia. Aí as funcionárias falaram que eles ficaram sem luz. Era umas 5 e pouco da manhã que já não tinha luz mais. E a gente ficou, assim, muito preocupado, pensando que é alguém que a gente conhece, assim, algum aluno nosso da escola. A gente fica muito preocupado na situação. E foi muito feio o acidente aqui, porque, olha pra você ver, o impacto foi tão forte que o coisa caiu. Aí ia passando um cara que falou, Fátima, isso aí é o negócio da luz que caiu em cima do carro e pegou fogo. E eu fiquei muito preocupada com essa situação aí. Tá feio, hein? Olha, Juliana, a suspeita é de que o motorista seria menor de idade, mas a gente não tem essa confirmação ainda. O dono do veículo não apareceu por aqui. A gente tá aqui já há um tempo, não conseguimos informações com o dono do veículo, nem com ninguém. E o pior de tudo é que esse acidente aconteceu em frente a uma distribuidora de gás. O problema poderia ter sido bem maior. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.